Estou completamente Sou louca, louca por você Louca, sou louca por você Eu antes era triste, tinha até pena de mim Pensava que o mundo inteiro estava contra mim Sentia solidão, nem tinha ilusão Que um dia o amor chegasse tanto assim Sou louca, louca por você Louca, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois, alguém me diz Mas eu não ligo nada, estou apaixonada E sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, louca por você Louca, sou louca por você Mãe, cara, carvalho Estou completamente apaixonada por você Que coisa mais bonita não podia acontecer A luz em meu olhar já pode perceber Não há mais condição de esconder Sou louca, louca por você Louca, sou louca por você Eu antes era triste, tinha até pena de mim Pensava que o mundo inteiro estava contra mim Sentia solidão, nem tinha ilusão Que um dia o amor chegasse tanto assim Estou louca, louca por você Louca, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois, alguém me diz Mas eu não ligo nada, estou apaixonada E sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, louca por você Sou louca, louca por você Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Estou louca, estou louca por você Estou louca por você Obrigado por você Obrigado.